Um motociclista se envolveu em um acidente hoje cedinho na Perimetral Sul e o repórter João Thiago, ele não tá ao vivo, mas vai trazer essa informação pra gente. Bom dia, João. Mais uma vez é contigo. Olha, Jaceline, nós estamos aqui na BR-101, na saída da Perimetral Sul, onde aconteceu este acidente. O rapaz, o pneu da moto dele, o pneu de trás da moto dele, estourou aqui na saída da Perimetral Sul, na entrada da BR-101. E ele acabou caindo da moto, um acidente bastante grave. O rapaz tá aqui sendo socorrido nesse momento pelo SAMU e pelos bombeiros, pelo corpo de bombeiros. A gente vê aí uma situação bastante grave do rapaz, realmente, que tomou um grande susto. A moto, nesse momento, tá sendo retirada ali por outras pessoas, né? E aqui no local, a gente vê que o trânsito ficou um pouco complicado, porque junta muito curioso numa hora dessas, né? E aí, a dificuldade, justamente, é de fazer o trânsito voltar a funcionar normalmente. O rapaz tá sendo colocado, nesse momento aí, na maca. E da maca vai ser colocado dentro da unidade do corpo de bombeiros e vai ser levado aí para o hospital. Doutora, são graves as fraturas dele? Não, não tem fratura, não. É só escoriações. Escoriações. Foi mais um susto. Mais um susto. Tá certo. Doutora... Marcela. Marcela. Doutora Marcela explicando aí para a gente. O rapaz teve bastante escoriações, um susto bastante grande. Como a gente falou já, o pneu da moto dele furou justamente aqui na saída. Um outro rapaz está sendo socorrido ali nesse momento também, com o joelho machucado. A gente vai descobrir, vai tentar descobrir se ele estava, se ele era passageiro do outro rapaz. Deixa eu conversar aqui com ele, para ver se ele quer conversar com a gente. Vamos ver aqui. Você estava junto com ele na moto, né? Estava. Como é que aconteceu? A gente estava vindo e de repente o pneu, o traseiro da moto furou. A moto é dele ou sua? É dele. Foi mais um susto que vocês tomaram, né? Foi mais um susto mesmo. Foi ele menos do que isso. Machucou. Mas graças a Deus está melhor. Qual o teu nome? Emerson. Emerson. Vocês estavam indo trabalhar? Não, ele tinha nem me buscar trabalho. Eu estava trabalhando e não tinha nem me buscar. Ele é meu cunhado. Tá certo. Muito obrigado, Emerson. Emerson, ou seja, os dois cunhados. O Emerson está indo acompanhando o rapaz que está caído ali. E eles vão agora para o hospital de emergência e trauma para receber todo o socorro, todo o atendimento necessário para o rapaz da moto. A moto foi retirada, foi colocada num lugar seguro e agora as unidades do SAMU e do corpo de bombeiros estão saindo aqui. A gente vai conversar com o corpo de bombeiros. Ambos conscientes e orientados, a gente foi acionado com a informação, inclusive por isso que veio a usa do SAMU, com a informação que ele estava inconsciente. Só que chegando ao local, a gente já observou que ele estava só em estado de choque, porém inconsciente e orientado, ambos conscientes e orientados, sem aparentes fraturas. A gente conduzi para o hospital de traumas agora só para uma avaliação médica melhor, mas tranquilo. A ocorrência realizada com sucesso. Veio o apoio do SAMU, a médica avaliou, nada de alteração em relação clínica, em relação à traumática. O paciente está bem. Esse acidente poderia ter sido mais grave, né? Porque foi o pneu traseiro, complicada a situação. Sim. Fomos acionados exatamente por isso, que o pneu tinha chorado e ambos tinham caído. A informação inicial é que a vítima estava inconsciente, por isso que veio o apoio do SAMU para o local, de uma usa. Mas chegando ao local foi verificado que ele estava consciente, orientado, só um pouco em estado de choque. Mas o seu nome? É Soldado Serapião. Soldado Serapião. Soldado Serapião, explicando aí para a gente toda essa história, como é que aconteceu o acidente e o que aconteceu com o rapaz. Como vocês podem ver, ele está bem. Jaceline já está aqui dentro da unidade recebendo mais socorros e vai ser levado para o hospital de trauma para uma avaliação médica. E diante de qualquer mudança nesse quadro, a gente entra com vocês aí nos estúdios. Voltamos com vocês, Jaceline. Obrigada, João Tiago, pelas informações. Esse acidente nos traz um alerta. Eu não sei se foi o caso desses dois jovens, né? Estavam aí circulando na motocicleta. Eu não sei como é que estava o pneu da motocicleta desses jovens, tá? Se estava careca, liso, como queira chamar. Mas estourou e, graças a Deus, esses dois trabalhadores estão bem. Mas, muitas vezes, é o pneu que está um pouquinho liso. Então, você que está me assistindo agora, que usa motocicleta ou veículo, dá uma olhadinha no pneu, dá uma revisão. Inclusive, nessa pandemia, até pneus de motocicletas faltaram no mercado. Teve gente que queria trocar o pneu e passou muito tempo sem conseguir trocar, porque não havia a peça para reposição. Então, vamos ter cuidado, tá certo? Olha, a falta de sinalização...